O convidado de hoje que é o Renato Amoedo, ou o Renato Trezoitão, né? Que ele é perito criminal e autor do livro Bitcoin Redpill. E aí, Renato, tudo bem? Obrigado pela presença aqui no Aderiva. Como é que estão as coisas? Tudo bem, minha honra. As coisas estão indo, né? Bem pra quem estiver preparado e não tão bem pra quem não estiver preparado, né? Eu tava vendo um pouco do teu trabalho, pelo que eu entendi, tu acha que o apocalipse tá chegando em breve e a gente tem que se preparar pra isso? Eu acredito que é pecaminoso fazer previsões em relação ao futuro, com certeza. O principal artigo de todas as ciências sociais é o problema do uso do conhecimento humano de Hayek. E esse artigozinho de oito páginas, ele explica que nós não somos capazes de prever nem a nossa própria preferência daqui a dois dias, não é isso? Então, eu construo cenários baseados em pressupostos, mas eu considero que eu posso estar errado. O que eu posso afirmar, com certeza, são fatos. E o fato, no presente, é que a gente vive em um regime de juros negativo, que a inflação real não é 6,5% em média do real, que a inflação não é esses índices que passam na televisão, a inflação é o aumento da base monetária, que nos últimos dez anos foi acima de 20% ao ano. Então, se você tem qualquer investimento que descontar do risco e todos os custos, todo o trabalho que você tem, todos os tributos, ele não lhe retorna acima de 20, 22% ao ano em real, você tá perdendo em dinheiro. E aí, a minha mensagem é essa. Nós estamos em uma guerra de extermínio. Os donos do mundo, as pessoas que acham que tem gente demais no mundo, eles querem exterminar, eles querem castrar os seus filhos, eles querem prostituir as suas filhas, eles querem fazer as suas filhas abortarem até não acabar com sua raça, destruir você financeiramente. E o evangelho que eu trago são as boas novas, são as novas armas que podem ser usadas para defender você, sua família e seu patrimônio dessa guerra e desse extermínio. Que são quais? Criptografia. A criptografia foi utilizada como arma em absolutamente todas as guerras nos últimos 5 mil anos de história, e hoje ela é uma arma de defesa. Você pode defender seu patrimônio, sua comunicação, você pode garantir o direito, inclusive, de discutir ideias, como a gente está discutindo aqui, que é cada vez mais restrito na Big Tech, através de sistemas criptográficos. Então existe uma intenção dos donos do mundo em acabar com o nó cidadãos comuns. Isso é expresso, eles querem reduzir, eles dizem inclusive sua pegada de carbono e tal, que o carbono que eles querem eliminar é você, que você não terá nada, sei lá, feliz, exatamente. Mas por que eles querem fazer isso? Pois é, é muito difícil dizer. De onde vem a intencionalidade. Mas os planos deles são abertos, eles estão dizendo isso abertamente. Como o professor Olavo era muito criticado, mas ele dizia as coisas 10, 15 anos antes, porque eles iam simplesmente nos documentos do PT, nos cadernos, nas atas, eles diziam abertamente o que eles iam fazer. Como o pessoal agora que apoiou o Lula, depois, ah, eu não esperava que Lula fosse Lula 2 e não Lula 1. Pô, de peraço a ver o que ele estava prometendo que ele ia fazer, isso ou não? Então acha que ele é um dos donos do mundo ou ele é um peão? Normalmente os políticos, eles não são as pessoas que têm mais poder. Você gostaria de estar agora no lugar de Alexandre de Moraes, no lugar de Lula, sendo o cara que está em evidência ali, um monte de gente querendo matar você? Não. Pois é, você preferia que fosse uma pessoa sua, que você mandasse e você desse um grito e fizesse o que você manda, não é isso ou não? Hein? E quem são os donos do mundo, então, de verdade? É muito difícil identificar pessoas específicas, mas existem dinastias, existem grupos, né? Existem, se você for pegar praticamente todos os produtos que você usa em sua vida, da fórmula que nem existia há 50 anos atrás, da fralda descartável até a fralda geriátrica. É um grupo de dois, três grandes empresas que controla praticamente tudo industrializado ou financializado que existe no mundo, BlackRock, Vanguard. Só que o livro não trata especificamente disso. Tem vários livros, inclusive o professor que está sendo meu cicerone aqui em São Paulo, o Alexandre, que explica isso até muito mais detalhadamente. O meu livro serve especificamente para dar uma outra redpill, para dar uma redpill de que a maioria das pessoas, a gente não chega nessa profundidade de discussão de quem são os donos do mundo, de quem é a intenção de te matar. A nossa discussão é mais simples. Qual é o conceito verdadeiro de inflação que consta lá nas seis lições de Lutwig von Mises? Há 100 anos atrás, ninguém aceitava que a inflação era aumento de preços. Se você aceitar isso, você está renunciando a todos os ganhos tecnológicos. O mundo avançou tecnologicamente nos últimos 20 anos e o preço da gasolina aumentou ou diminuiu? Aumentou? Pois é. Isso significa que o governo imprimiu dinheiro, além do nível inflacionário, além do nível de ganho de eficiência. Se ele só aumentasse a base monetária, o que aumenta de eficiência é o preço se manter estável. Isso é uma boa para a gente começar aqui, Renato, porque o público aqui não é um público acostumado totalmente com Bitcoin, com economia. É bom explicar o que é o juro negativo, para o cara entender. Por que que investindo e mesmo teoricamente lucrando, recebendo, ele na verdade está perdendo? O que é o conceito do juro negativo? É o seguinte, o Estado tem três formas de arrecadar dinheiro. O Estado pode arrecadar dinheiro através de impostos, que ele já chegou no limite. Se você tiver alguma dúvida, a curva de láfia demonstra isso muito claramente. Hoje em dia, inclusive, o Estado arrecadaria mais, reduzindo a alíquota de vários impostos. Isso aí já demonstra que ele não tem mais como aumentar a arrecadação. Se o Estado cobrasse 100% de imposto de renda, alguém ia trabalhar? Não, não ia valer a pena. Não ia valer a pena, não é isso? Isso é a curva de láfia. Existe uma segunda alternativa, que é o endividamento. Só que o endividamento do Estado tem uma curva exponencial, como qualquer pessoa. Você consegue 100, 200 reais emprestado de graça. Mil vai custar um prêmio. Quanto mais você se endivida, menos você garantia você tem, menos possibilidade de você cumprir. Eles vão exigir mais covenants, mais garantias, mais colaterais e mais juros, não é isso? Então isso também não é uma saída. A terceira saída que o Estado moderno... Inclusive, o grande livro do professor Olavo, o Jardim das Aflições, ele explica exatamente isso. O problema do crescimento exponencial inevitável e inexorável do Estado. Como o prefeito merda de interior hoje, tem mais poder sobre nossas vidas do que qualquer imperador de 100 anos atrás. Então, a terceira possibilidade que o Estado está usando é a senhoriagem. É a diluição do valor das coisas, inclusive da moralidade, através da impressão de moedas sem limites. Porque o real, como o dólar desde 71, é uma moeda fiduciária. Ele não tem nenhum lastro e não existe nenhuma segurança de quantos reais vão existir daqui a um ano ou dois. E a diluição, como aconteceu sistematicamente, a gente explica inclusive no livro os ciclos intergeracionais. Existem ciclos de uma geração, de 80 anos, tem ciclo de quatro gerações, tem ciclos milenares. E nesses ciclos aconteceu várias vezes, 100% das vezes, que houve diluição da moeda, que houve moeda fiduciária. A moeda fiduciária virou pó e a sociedade colapsou. Foi o que aconteceu, a hiperinflação em Weimar, que a maioria da classe média tem experiência com prostituição para comprar comida. Foi o que aconteceu na Áustria. Foi o que aconteceu sistematicamente em todas as experiências de Estado social. Tem em Roma, né? Em Roma, na Grécia, inclusive na Grécia, na Segunda Guerra do Peloponeso. Tem registros escritos que as mulheres de Esparta podiam dar a quem quisesse e o marido não podia sequer reclamar. E elas não tinham mais filhos, que é exatamente o que acontece hoje. Se você chegar em sua casa hoje, você é casado? Se a sua mulher estiver fazendo uma ogia na cama, você pode dar um grito. Você é que está cometendo um crime de violência psicológica, não é isso? Você pode reclamar, dar uns pau nela? Mas como é que se relaciona com a moeda? A moeda é que provoca esse tipo de distorção. É a diluição da moeda. A diluição da moeda ocorre em decorrência do welfare. O welfare é o domínio de valores femininos na sociedade. A sociedade, o que você chama de civilização, é um pacto de homens com mulheres. As mulheres renunciam, pelo menos parcialmente, à hipergamia. E os homens renunciam, pelo menos parcialmente, à poliginia, não é isso? A maioria dos homens, né? A natureza humana que tem um monte de mulher, ele quer várias. E a mulher quer o melhor, não é isso? Agora, normalmente, ela casa e se por algum motivo ela achar que o cara dela não é o melhor, ela vai querer fazer um monkey branch e passar para outro melhor, não é isso? O problema é que chegou num nível de hipergamia tão potencializado que hoje em dia a greve dos homens está se generalizada. O principal problema hoje econômico no mundo não é a impressão de moeda. O principal problema econômico do mundo, inclusive o Elon Musk, o homem mais rico do mundo, já repetiu isso dezenas de vezes. É o colapso demográfico, né? Mas eu não entendi como é que a moeda afeta esse comportamento. Como é que a diluição da moeda causa... A diluição da moeda dá ao Estado o poder de gastar de maneira absurda e gera distorções. Todos os preços que você vê na vida, eles são informações, beleza? Todos os preços são informações. O preço inclui a informação de quantas pessoas querem comprar o pão, quanto custa o trigo, quanto custa o trabalho do padeiro, tudo está ali naquele preço. Toda vez que o governo imprime moeda da cabeça dele, ou tabela preços como o Sarney fez, como o Maduro fez, ou tabela taxa de juros, que é o preço mais importante da sociedade, ele gera malinvestments, ele gera informações mentirosas. Se você for na literatura mundial, há 200 anos atrás, Fausto de Goethe, o diabo, já explicava que a moeda dele era a moeda da mentira, que você pegava um papel e escrevia vale-x de ouro mesmo sem ter ouro. E isso era a moeda fiduciária. Ou seja, a humanidade, a literatura mundial, já entendia há 200 anos atrás que a moeda fiduciária era a moeda do diabo. Então essa distorção econômica que é feita através da moeda fiduciária, da diluição dela, causa uma distorção moral ao longo do tempo. Por exemplo, como a gente estava conversando antes, por que todo mundo acha engraçadinho uma filha de 15, 16 anos abrir as pernas para o namorado dentro de casa, beleza? Não era o que a gente estava discutindo? Ah, porque eu quero que minha filha dê a todo mundo. Você quer que sua filha dê a todo mundo? Porque na sua cabeça existe ação de alimentos, existe concurso, existe o Elfé, existe Bolsa Família, existe a sua filha, o cara morrer e vai receber o INSS. Só que essas instituições são mentiras que não vão existir no futuro. Tem mais gente da minha idade do que com 4 anos. Quem vai pagar o INSS? Ninguém. O Estado brasileiro não tem nenhuma possibilidade física. Não é nem de ah, que o governador é não sei quem, não sei quem. Não interessa. Inclusive o presidente mais cor-de-rosa, mais feminista da história do Brasil foi Bolsonaro, não é isso? Ele aprovou mais de 70 leis feministas, não é? Então, tipo, não importa quem está no poder. Como os cursos lá deixam claro, o mais importante não é a sua intenção, o que você acredita. São os compromissos pessoais, não é isso? Sim. Isso. Não importa quem está no poder. A questão são as instituições. As instituições hoje, vale a pena hoje no Brasil ser vagabundo ou vale a pena ser honesto? No Brasil vale a pena ir embora. Não, depende de sua atividade. Depende de sua atividade, não é isso? Não pode valer a pena ficar aqui. Inclusive, vale muito a pena você estar aqui com renda forte. Quem tem renda em dólar vive mal na Argentina? Não. Quem tem renda em dólar vive mal na Venezuela? Vai ter gente beijando o seu pé, meu irmão, para você pegar a mulher e a filha dele na frente dele por 5 dólares, não é isso ou não? Em Cuba, quem tem renda em dólar está vivendo mal? Quem não pode ficar aqui é seu patrimônio. E uma das coisas que eu afirmo publicamente é que quem investe, quem tem ações na Bolsa, quem investe em tesouro direto, em um país que é uma ditadura de exceção, um país que não tem lei, ele é inferior aos próprios ditadores. Ele é moralmente inferior aos ditadores. Porque é o seguinte, o que é moralmente inferior? Você estuprar seu filho ou o filho do vizinho? O seu próprio, né? O seu próprio. O que você tem dever de defender o seu filho, não é isso? Quando uma pessoa vai lá e rouba um ditador, ele está defendendo a família dele, os interesses do grupo dele. Na hora que você coloca dinheiro na Bolsa, você bota dinheiro num ditadura, numa Bolsa de Coreia do Norte, uma Bolsa Cubana, uma Bolsa de Caracas, você está traindo e destruindo a sua família em benefício de outro, não é isso? Você está estuprando seu próprio filho. Então, isso é uma das coisas que a maioria das pessoas que ouvem... E você está legitimando a decisão dele. Então, toma o meu dinheiro, o Estado, para fazer o que você quiser. Perfeito. Controle minha família, controle o futuro de meus filhos. Inclusive, a dona das pernambucanas, bilhões de reais. O judiciário disse que a empregada dela era mulher afetiva, e que o filho da empregada era filho afetivo. 100% do patrimônio foi para essa galera. Se ela tivesse Bitcoin, dava para o juiz definir que o 100% do patrimônio dela era da empregada e do filho da empregada, acabou o negócio de filho bastardo, não vai ter direito a nada, porque você não vai ter como executar nada. Acabou o negócio de filho bastardo, de sexo, inclusive, a modificação da moeda leva a modificações das motivações, que foi o que eu falei, eu acredito que em 20 anos, a maioria dos casamentos no mundo vão ser condote. Se você não pagar, você não vai ter acesso a uma mulher. Por exemplo, vamos dar o exemplo aqui da Venezuela. A moeda se diluiu tanto, ela não vale mais praticamente nada. Os caras não querem receber na moeda da Venezuela, tanto que eles estão negociando tudo em dólar, o cara vende a casa, vende por dólar, liberaram isso agora, isso fez crescer a economia, inclusive. Mas assim, pelo governo ter imprimido tanta moeda, ela não valer mais porcaria nenhuma, por causa da hiperinflação, os caras começam a prostituir a filha, a mulher, então isso gera uma degeneração moral nas pessoas, por causa do Estado. Não, e se você não cometer crimes, se você não cometer crimes, você não sobrevive, você vai cometer crimes, ou você vai embora ou morre, ou vira bandido, não é isso? Num regime desse. Em Cuba, quem obedecer a lei vai morrer de fome, não é isso? Todas as pessoas têm que cometer crimes para sobreviver, e o governo pode punir quem quiser, isso fica muito claro. Quem quiser entender a mentalidade do esquerdista, ler um livro, inclusive tem um prefácio no Brasil, de Olavo Lobachevski, não são pessoas normais, são psicopatas ponderológicos, e um terço da população do Brasil são idiotas úteis, são pessoas que você disser para o cara, o céu é azul, você mostrar para o cara, ele prefere acreditar na palavra do mentiroso do que nos olhos dele. Então tu enxerga que o real vai chegar nesse ponto. Quanto era um grama de ouro quando começou o real? Não sei. Era 10 reais, agora é mais de 300, o real já colapsou. Por que a gente está ainda vivendo? Por que está rolando ainda? Você está vivendo, agora você está perdendo 20 a 30% da riqueza que você teria se você não estivesse usando essa merda. Por ano? Sem a oriagem, como eu falei, é a remuneração pelo monopólio da emissão da moeda. A gente fez guerra com Portugal por causa de uma senhora de 20%, que era o quinto, não é isso? O quinto não é 20%? É ou não? Porra, essa é a única conta que advogado sabe fazer, não é isso ou não? Hein? Não, é o quinto? Só que o problema é que você cunhava o ouro com o selo real que pagou o imposto. E esse quinto não era todo ano, era tipo uma vez só? Uma vez só, você minerou o dinheiro, ele botou ou cunhou em moeda ou marcou na barra que pagou o quinto, você podia circular séculos. Agora você paga 20% ao ano. Se você duvidar o que eu estou dizendo, procure ler as seis lições de Lutfig von Mises. Então, peraí, então esse quinto que é 20% uma vez só e nunca mais, gerou uma guerra e hoje em dia é 20% por ano e a gente está quietinho aqui. E aí o cara, você investe seu dinheiro no ouro, aí você investe 10, ganha 300, e você ganhou um dinheirão, vai ter que pagar imposto de renda. Agora, na hora que você pagou imposto de renda, você consegue recomprar o ouro que é uma coisa que está sendo absolutamente demonetizada e em dólar vale menos do que hoje do que vale em 2011, não é isso? Tipo assim, é um negócio, o legacy, o sistema convencional, não tem nenhuma alternativa, não existe mais investimento, é mentira, quem lhe vender investimento está mentindo para você. A definição de investimento é um veículo que tem uma expectativa média, é um valor presente líquido de ganho. Isso não existe em lugar nenhum no legacy. O Bitcoin, inclusive, não é investimento. O Bitcoin é poupança, é só isso. É um hedge. É só uma segurança que o governo não vai te tomar o que é seu. Exatamente, e ninguém pode lhe diluir. Exatamente.